Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podemos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Quero convidar você a abrir sua palavra no livro de Jeremias, capítulo 7, do versículo 23 a 28, que vai falar assim para nós. Foi esta a única ordem que lhes dei, escutai minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo, segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvido, seguindo os maus conselhos de seus corações imperdenidos. Voltaram-me as costas em lugar de me apresentarem seus rostos, desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, sem cessar, os mandei. Eles, porém, não os escutam, nem lhes deram atenção. Endurecem-os a serviço e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhe dirás, então, esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida da sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, hoje, ela é muito forte. Ela é uma palavra muito real. Onde Deus vai falar que nós não estamos escutando a voz dele. Ele dá uma ordem. Escutai minha voz. Vocês não estão escutando a minha voz. Vocês não estão escutando a minha palavra. Vocês não estão escutando os meus desígnios. Vocês não estão escutando as minhas promessas. Aqui está falando para um povo, onde já era uma outra geração, aquela geração que tinha vindo de Moisés, que tinha passado pelo deserto, que tinha visto o mar se abrir, que tinha tido uma história com Deus. Aqui já é um povo mais distante, um pouco, que talvez tenha esquecido de tudo aquilo que Deus fez para eles. E as mesmas coisas hoje acontecem. Quantas vozes eu e você escutamos que é contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. Essa palavra, escutai a minha voz, é algo assim, importantíssimo para nós, hoje, refletirmos. Porque hoje está sendo um tempo tão difícil de escuta. Às vezes a gente não consegue escutar os nossos filhos falar. Às vezes a gente não consegue escutar as pessoas que estão dialogando conosco. Porque a nossa mente, ela está tão acelerada, ela está tão assim, à frente de todas as coisas. São tantos pensamentos que passam na nossa cabeça, quando nós estamos até dialogando com alguém. Que às vezes a gente escuta aquela pessoa, ouve aquela pessoa, mas a gente não presta atenção. Meus irmãos, e uma das dificuldades maiores que hoje o ser humano está tendo, é de parar para rezar. E quando a gente para para rezar, a oração, ela não é só eu comigo mesma. A oração, ela é um diálogo entre eu e Deus. E se ela é um diálogo entre eu e Deus, ela vai se tornar o momento que eu falo e o momento que Deus fala. É isso que o Senhor hoje está chamando a atenção daquele povo. Você não escuta a minha voz. E hoje o Senhor quer fazer com que eu e você possamos pensar sobre isso. Nós estamos escutando a voz de Deus. Deus aqui está pedindo, olha, escuta a minha voz. Essa foi a ordem que eu lhe dei. E hoje o Senhor está dando essa ordem para mim, para você. Escuta a minha voz. Porque eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. A fim de que sejam felizes. Escuta. Escuta o caminho que eu quero te levar. Sabe? Nós seres humanos hoje, com a tecnologia, a gente quer a resposta muito rápido. E às vezes a gente não aceita aquilo que Deus tem para nós, não porque a gente não gostaria de aceitar. Não, porque a gente não tem paciência de esperar. A gente não tem paciência de parar todos os dias, fazer o nosso deserto com Deus diariamente, ler a palavra de Deus, mostrar para Deus qual é o nosso problema mesmo. Que muitas vezes a gente fala, fala, fala e a gente não explica para o Senhor. Porque a gente não tem foco nem na oração. Porque eu paro ali diante de Deus e aí eu começo a rezar, mas a minha mente não está em Deus, a minha mente está lá fora, está no meu trabalho, está na minha dívida, está nos meus negócios, está nos meus dias difíceis que eu estou vivendo. E eu não consigo adentrar na oração com Deus para que eu possa falar aquilo que Deus realmente quer e escutar aquilo que Deus quer falar para mim. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. E olha o que Deus vai falar. Tu lhes dirás, esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tem sido banida de sua boca. E aqui eu tiro a nação e falo para mim, para você, eu, pessoa, ser humano, filha de Deus, não escuto a voz do Senhor, não aceito as suas advertências. A lealdade desapareceu, a lealdade desapareceu, tem sido banida da sua boca. Meus irmãos, é muito sério isso para nós. É muito importante a gente se colocar diante dessa palavra hoje, ler mais de uma vez, entender o contexto disso aqui e trazer para a nossa vida. escutar a voz do Senhor, escutar a voz do Senhor faz com que a gente se torne homens e mulheres que estejam perto do Senhor, sejam leais ao Senhor, escute as advertências que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, eu faço a comparação aqui dessa palavra como um oleiro e um vaso, um vaso que precisa ser restaurado, um vaso que precisa ser reconstruído. Esse vaso, ele precisa ser colocado nas mãos do Senhor e o Senhor, ele vai poder trabalhar na vida desse vaso para dar vida nova a ele, para que ele possa fazer o que é dele, estar ali e receber uma flor, estar ali e receber uma terra, assim como eu e você. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, Deus nos trata, pega pela mão, como esse vaso, ele restaura a nossa vida e nós nos tornamos homens e mulheres que ouvimos a voz do nosso mestre, aceitamos as advertências dele, toda a exortação e nos tornamos fiéis a eles. Por que somos obrigados? Não, porque nós descobrimos o verdadeiro valor que é ser um vaso na mão do oleiro, que é ser um vaso na mão de Deus, que é ser alguém que tem um Deus que está à frente e que nós vamos atrás caminhando. O Senhor hoje nos chama isso, meus irmãos, novamente, obedeçai, obedeça, fazei a vontade de Deus e para isso eu preciso sim tirar o meu tempo de oração. O tempo de quaresma é para isso também, rezar, para ouvir a voz do Senhor e escutar aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.